Música 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 Oi magnata Vem cá Não Não Magnata Eu to vivo Não Não Meu Deus Que pariu velho Ah tem um escroto Preso ali ó O cara preso Caralho Meu Deus do céu Que isso esse maluco disse Eu vou ganhar A missão impossível Quebra 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 da porradinha Isso da porradinha Ae ganhou 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 Olha essa Que escroto Ai meu Deus Sempre me foda aqui Nossa todo mundo Vai começar Magnata já vai embora Vai embora Ae tirei Tirei Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Ou não vou não não vou não eu não sei bater eu vou ficar fazendo isso você tá fazendo William William o que que você tá fazendo William ganhei eu fiquei pendurado eu não sei bater vem cá mozão vem cá mozão ai vem cá vem cá meu Deus do céu vem cá não para de meu Deus do céu meu Deus vai se fodeu eu te segurei eu te segurei não não filho da puta vai tomar no cu sim alguém foi lá chutou eu velho eu queria te soltar mano tô vivo tô vivo ficar correndo que nem mano tem um cara sendo triturado ai que isso que isso o cara voltou ai que isso velho bica a cara dele bica a cara dele nossa 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 não caralho mas como é que você não tá o chão tem que fazer que se fodeu olha aí tá comendo comendo chão comendo chão comendo chão ele fez twerk ele fez twerk ele fez twerk mano WTF não não magnata show nossa dei um como é que levanta os bracinhos eita eu não sei o que você tá fazendo marginal volta aqui volta para de me chutar tem um cara safado me chutando não eu vou te ajudar me salva me salva para de atacar o cara em cima de mim boa você tá batendo em mim um cara um cara ei violenta e ainda na muita não morreu o cara do meu meu juliana um isso gius a Como é que ele faz Torki? Me larga, me saiu tá! Me larga! Não, não não... Não não não... Vou teiar pra deixar! Não 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 não! Volta! Volta com Deus... Volta, volta com Deus! Filha da puta... Não tem. Ó eu vou pegar o Kône aqui. Que isso? Você tá voando com o Cone Mano, what the fuck Pera, pera aí, pera aí Eu tô perando, eu tô perando aqui Tô terra, pega o Cone Peguei, agora pode vir Peguei o cara, soltei o cara Ué, que isso? Cadê vocês? Caraca, tu Cadê o Renner? Morri Imagina ele não me salvou Mano, tem um cara no teto, velho Ele tá nata Ai, eu vou pegar esse cara aqui Ele vai levantar Bate nele Esse cara não morre, ele é ninja Imagina, você fodeu Nossa, cagou O cara tá ali ainda Vai, William Pera aí Nossa, que cabeçada na parede Gostei, gostei Vamos nele, vamos nele Gostou, gostou Que isso? Não, você pegou o errado Aí, pega os dois Pega os dois Cala Não Esse cara tá Ele deitou Ele deitou Vamos matar ele Ele ali Eu peguei de novo Mano, caralho Como é que ele sobe ali Mano Olha esse William Que ninja, velho Se fodeu Eita porra Vou pegar ele Vou Pode deixar Eu vou morrer Você tá fazendo, Marginal Você tá bêbado Você tá bêbado Marginal tá fazendo aqui Eita, se fodeu Eita, cuzão Eita, cuzão Herói Não, Marginal Não, Marginal Soltem que se morre Pula Voltei Morreu Valeu Valeu Morreu, né amor Vamos confirmar Matei, matei Boa lá Agora, William Mano, como é que pega aquela desgraça daquela gatilha Na parte dele É porrada com essa merda aqui É porrada com isso aqui, William Então vamos Ih, cara Caralho Caralho Passou o trem, tinha um de posto Ó, rasteira Ó Ih Não Não Ai, meu Deus Te fudeu Eu tô vivo Caralho Os dois sobreviveram, velho Não é possível isso Caralho 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 Não levanta Ah, se ferrou Te fudeu Meu braço tá torto Larga a oriça Aí, William Pode Ah, caralho Meu Deus Dá esse cor aí Dá esse cor Ah, é, é Ah, é Nossa 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 Valeu, valeu Ah Caralho Caralho Sou vitorioso Pó Tchau